Olá e bem-vindos aos estúdios da Tukascorp TV em Genebra. Nosso convidado de hoje é Ian Mark Vallahu, cofundador da Clary Invest. Nós vamos conversar sobre o mercado e perspectivas de investimento. Bem-vindo. Olá e obrigado por me convidar. No momento, as discussões e negociações sobre a Grécia continuam. Sempre parece que as chances são de 50%. Você acha que eles podem negociar um acordo? No momento, as coisas estão mais positivas. Quais são as chances de um acordo político ser realizado e que ele irá pôr um fim na crise da Grécia? Eu acho que vai levar algum tempo para chegarem a um acordo político. Vimos isso acontecer nas últimas três ou quatro semanas. Eles irão chegar no limite e irão provavelmente encontrar uma solução. Eu não acho que será uma solução diferente. Eles devem seguir em frente e empurrar com a barriga por mais algum tempo. Nós chegamos a um ponto em que cada lado terá que abrir mão de alguma coisa, pois a situação está ficando fora de controle. A Grécia, que representa apenas 1% do PIB, está criando muitos problemas para toda a zona euro. Alguma decisão terá que ser tomada em breve. O prazo é até cerca de 30 de junho e em julho haverá algumas datas importantes. Nós saberemos logo o resultado. Quão preparada a zona euro está para fazer mudanças estruturais? O que precisa ser feito? Eu acho que a construção da zona euro não foi feita da maneira correta. E é por isso que estamos passando por esses problemas. Com pequenos países sendo responsáveis por toda a emoção e volatilidade do mercado. Está faltando o federalismo em que todos os países sentem que pertencem à mesma união e o fardo é dividido entre todos os países. No momento ainda temos países contra outros países. Esse é o problema. A Grécia talvez leve vantagens nessa negociação. E aí veremos outros países dizendo Por que não conseguimos um acordo tão bom? Nós continuamos apesar das dificuldades. Nós tivemos que enfrentar muita austeridade. Por que eles conseguiram tanta facilidade? Além disso, temos o FMI que não pode ser brando com a Grécia. Porque os outros países que fazem parte do programa do FMI, fora da Europa, em todo o mundo, dirão ao FMI. Nós queremos renegociar nossa dívida. A situação é política e eles têm que encontrar uma solução. Os mercados irão continuar voláteis enquanto houver incertezas. É o pior que pode acontecer com o mercado. Incerteza. Você acabou de mencionar a incerteza. O que você propõe aos investidores nessa época de incertezas? Nossas estratégias são conservadoras. Então, nós fomos capazes de proteger os portfólios, fazendo com que a maior parte ficasse em dinheiro, sem ter títulos no momento, ou títulos soberanos da Europa, etc. Essa é uma das possibilidades. Mas é claro, em épocas como essa, o mercado fica volátil. Então, a não ser que 100% do seu portfólio esteja em dinheiro, você não vai conseguir se isolar da situação. Mas eu acho que isso irá criar oportunidades. Se a decisão for de alguma forma positiva, e nós tivermos uma data definida, uma situação em que eles podem empurrar as coisas para frente, mas se a data for daqui a seis meses, nós teremos uma certeza. E aí os mercados devem se recuperar. Não podemos esquecer que o BCE está com o seu programa de QE há três meses, e eu acho que se a situação piorar, o BCE poderá intervir para acalmar a situação. Contanto que não haja uma Grexit desordenada, a Grexit vai acontecer. Talvez daqui a um ou dois anos. Mas se não for uma saída desordenada, isso deve ser ok para os mercados. Vamos falar sobre as taxas de juros dos Estados Unidos. Qual é o seu ponto de vista? Quando as taxas de juros serão finalmente aumentadas? Essa é outra incerteza que o mercado não gosta. O Fed está no caminho de aumentar as taxas, mas os investidores não sabem em que data. Então nós estamos tentando adivinhar, de acordo com os dados econômicos dos Estados Unidos. Nós tivemos ao menos três meses de certa desaceleração. O primeiro trimestre foi terrível. O segundo, um pouco melhor. O dólar forte prejudicou um pouco o crescimento dos Estados Unidos. Para mim, se você analisar os números, não há motivos para o Fed não aumentar 25 pontos base. Como a Janet Yellen mencionou na semana passada, ela disse que as mudanças seriam graduais e dependentes dos dados. Então isso deve assegurar aos mercados que até mesmo se forem 25 pontos base, será gradual. Não acontecerá em reuniões intercaladas. Então eu acho que a situação dos Estados Unidos está melhorando. Eu não acho que 25 pontos base nas taxas de juros irão paralisar os mercados ou causar desaceleração, porque as pessoas sempre se referem a 1930. Quando o Fed, após a Grande Depressão, aumentou as taxas de juros muito rapidamente. Eu não acho que nossa situação seja essa. Por fim, vamos falar das economias emergentes. Elas serão capazes de equilibrar a insegurança global? Qual é o seu ponto de vista, especialmente em relação à China? Os mercados emergentes levaram a um golpe duplo. Um dos problemas europeus com a zona euro, então o capital está voltando à Europa. Eles querem tirar algumas fichas dos países emergentes. E ao mesmo tempo, o dólar está subindo de forma constante. Todo o capital voltou e a maior parte da dívida está denominada em dólares, então está custando mais para financiá-la e refinanciá-la. Em relação à China, as coisas não estão indo bem. A economia está desacelerando, podemos ver em números. Os PMIs, o consumo e o mercado de ações estão passando de 100% de performance em um ano. Então há algo errado. Não é possível que a economia esteja desacelerando e os mercados de equity. Com que frequência você vê o mercado de ações subir 100%? É muito raro, então eu acho que é necessário ter um pouco de cautela. É por isso que retiramos algumas fichas e estamos diminuindo os investimentos no mercado chinês. Não digo que ele irá entrar em crise, mas eu acho que a esses níveis, até que vejamos a economia chegar ao ponto mais baixo e se recuperar, é melhor assistir a isso de longe. John Mark Valarru, da Clara Invest. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado pela audiência. Continue clicando no site da Ducascope TV para assistir às entrevistas exclusivas e saber das últimas atualizações. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho